Olá, bom dia para você que acompanha a programação do AmazonSat. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Você que acompanha o nosso programa lá pelo canal AmazonSat ou pelo facebook.com.br AmazonSat. Seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Sat, o seu programa de variedades aqui do canal, que é a cara e a voz da Amazônia. Um prazer e uma grande alegria de ter juntinhos a gente nessa sexta-feira, dia 16 de junho de 2017. Quero ficar com você até às 11, tá? Nosso programa hoje está recheado. Nós vamos falar sobre a imigração japonesa. Vamos saber mais sobre os seus costumes, a sua cultura, a sua arte, já que no domingo é o dia da imigração japonesa. Vamos falar também com uma podóloga sobre os cuidados que devemos ter com os nossos pés e as nossas unhas. E vai ter muita música hoje aqui com o Rodrigo Ranieri e Monalisa para embalar a nossa sexta-feira e já pegar o gancho aí para esse fim de semana que está vindo cheio de novidades. Vamos falar também sobre enfermagem. Você sabia que existem várias linhas na área da enfermagem nas quais o profissional pode atuar? Uma delas é o exercício de sua profissão na saúde indígena. Porém, é uma área pouco explorada e muitos não sabem que pode atuar nessa área. Para falar mais sobre isso, estamos aqui com a coordenadora da Acadêmica da Escola de Enfermagem de Manaus, da UFAM, Noely Toledo. Seja muito bem-vinda, Noely, ao nosso programa. O Dia do Enfermeiro foi dia 12 de maio, né? Isso mesmo. E eu sei que há uma semana de comemorações. Sim, a gente faz uma comemoração de 12 até 19 em comemoração ao Dia do Enfermeiro e do Técnico Auxiliar de Enfermagem. E dia 21 e 22 desse mês vai rolar um seminário muito bacana que vai contar com palestrantes, inclusive de fora, né? Sim, é um seminário que nós estamos organizando pela Escola de Enfermagem, com o apoio da CAPES, que está nos financiando. É o seminário Amazônida de Enfermagem e Saúde Indígena, vai acontecendo dia 21 e 22 de junho, na Faculdade de Estudos Sociais, no campus da UFAM, Auditório Rio Amazonas. Por que vocês decidiram fazer o SAES voltado, dentre tantas coisas, para essa questão da saúde indígena? A Escola de Enfermagem, o nosso curso, ele já vem numa perspectiva há alguns anos de fortalecer o conhecimento na área da saúde, no cuidado ao indígena, tendo em vista que o Amazonas é uma referência nacional, onde a gente tem uma maior concentração de indígenas, tanto na região norte, especificamente no Amazonas. Então, nós entendemos a importância de qualificar esse profissional, o enfermeiro, para o cuidar, tanto no contexto em área indígena, onde a gente tem hoje muitos profissionais atuando nos interiores, com populações indígenas, em comunidades indígenas, como também nos ambientes hospitalares, ou quando o indígena é transferido para cá, devido a uma enfermidade ou uma complicação. Agora, Noeli, existe uma especialização nessa área? Existe. Nós temos trabalhado não só na perspectiva da graduação, mas também do ensino, da extensão e da pesquisa. Nós temos um curso de especialização de saúde coletiva com enfoque em saúde indígena. Temos o nosso mestrado, nosso programa de mestrado, em que nós temos linhas que trabalham nessa perspectiva. Nós temos grupos de estudos na escola de enfermagem, que são voltados também para estudos com população indígena. Todos eles, tendo a finalidade de qualificar e melhorar a capacitação e habilidade do profissional para o cuidar da população indígena, que tem uma cultura muito mais diferenciada, com costumes e uma percepção do processo de saúde e doença bem diferente de nós. Isso que eu queria te perguntar, inclusive, a gente está vendo fotos aí, inclusive, lindíssimas na participação de vocês em várias comunidades. Esses indígenas, eles possuem, como você falou, essas características no que tange, no que diz respeito à saúde deles próprios, de sua comunidade, enfim. E eles têm uma cultura diferenciada da nossa. Então, nesse seminário, eu creio que vocês também vão aprender como lidar com essa cultura que é um pouco diferente da nossa, né? É, a gente vai discutir um pouco de tudo, né? Vamos falar um pouco sobre o cuidado da população indígena, mas também vamos estar falando sobre o trabalho do profissional. Como você pode ter visto aí nas fotos, são áreas de muito difícil acesso, né? Que exigem do profissional não só o seu conhecimento em trabalhar em cultura diferenciada, mas também uma disponibilidade de ir para lugares muito longe, né? Andar, viajar de voadeira, caminhar em áreas de pouco acesso, né? De difícil acesso. Noeli não deixa de ser uma entrega profissional, mas pessoal também, né? Ah, sem dúvida. É impossível você trabalhar nessa área pensando apenas profissionalmente. Você tem que estar com o coração, você tem que estar inteiro, né? Para desbravar tantos desafios, porque é uma área de muito desafio, mas de muito crescimento pessoal, profissional. Ela traz recompensas inestimáveis. Noeli, então faz o convite para o pessoal de casa, que ela já me falou que é aberto, não é apenas aos enfermeiros, mas todo o público da saúde. Faz um convite para o Sérgio. Bom, gente, eu convido a todos vocês, profissionais da saúde ou profissionais de outras áreas, apesar do evento estar sendo organizado pela Escola de Enfermagem de Manaus, da UFAM, esse convite se estende a todos os profissionais, né? É uma área multiprofissional, porque tudo que está relacionado à população indígena envolve não só enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, mas também antropólogos, pessoal das ciências sociais. São todos muito bem-vindos ao nosso evento e espero que a gente possa ter um espaço de discussão e crescimento para melhorar ainda mais a nossa qualificação e o nosso desempenho junto à população indígena. Obrigada, Noli. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Nós vamos seguir no Provervalo Comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando ainda sobre saúde, mas da saúde dos pés. Vamos falar com uma podóloga. Tem pergunta, manda para a gente o nosso número é o 929-811-4512. Está aparecendo aí na sua tela. Daqui a pouquinho voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí